E a semana passada eles fizeram um baita sucesso e eu queria dar um toque pra você que é fofinha que fica imaginando que não tem roupa pra você, olha, bobagem, vem pra Grande Estilo que aqui você vai encontrar tamanho 46 ao 56, é loja da fábrica, eles tem um bom gosto incrível e você que é fofinha, você é bonita, você tem que se valorizar, você tem que se vestir bem e aqui você vai encontrar tudo isso que você quer pra ficar bonita por 10 reais a peça olha a Erika, que linda que ela é, fofinha, uma moça alta, né, bonita, olha que rosto lindo, que corpo bonito que ela tem ela se veste aqui na Grande Estilo, inclusive ela é, você é manequim, né, olha, ele é manequim essa roupa que ela sai da Grande Estilo, essa túnica, por exemplo, 10 reais, Erika, olha que bonita gola, rolê, tem outras cores também, olha a calça, 10 reais também então você que gosta de se vestir bem, do tamanho 46 ao 56, é festa essa semana aqui na Grande Estilo 10 reais, essa túnica, olha só, roupa de moda, primavera, verão, 10 reais, você acha que não vale? não vale nem a golinha, 10 reais, imagina o colete todo por 10 reais, tá dado, tá super barato aqui, olha só, 10 reais, olha só que bonito pra você combinar com saia longa, saia curta, pantalona, 10 reais somente e pra cá, olha, tem mais novidade ainda, este outro aqui, pra fazer conjunto, você vai pagar somente 10 reais eu não tô brincando, eles estão praticamente dando por 10 reais a peça, então você tem que conhecer porque a promoção deles, somente até domingo, eles estão de segunda a sexta, das 8 às 18, sábado das 9 às 18 horas olha os endereços pra você, domingo, pra você que trabalha durante a semana, das 9 às 18, tem também Rua da Graça, 335, Bom Retiro, tem no Shopping Marte Center, 1, loja 17, na Vila Guilherme, na rua Chico Pontes, 1500 o telefone daqui é 221-259-223-7479, dá uma ligadinha, porque aqui é festa esta semana olha só que festa gostosa